Quer criar o seu blog no WordPress, mas não entende nada de domínio ou de hospedagem? Então assiste esse vídeo que eu vou te explicar como funcionam essas duas coisas e como você pode contratar uma hospedagem de qualidade pagando pouco e ainda ganhando o seu domínio de print. Oi, eu sou a Alissa e eu crio blogs desde a época em que eles ainda eram diários virtual. E aqui no canal do Blogueira Inteligente eu quero ensinar você a criar o seu próprio blog. Então se você ainda está começando ou está precisando de algumas dicas, aproveita e se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. E hoje eu quero falar de um assunto que muitas blogueiras iniciantes têm dúvida, que é hospedagem e domínio. A maior parte das pessoas quando elas estão começando, elas leem hospedagem e domínio e elas já começam a pensar, meu Deus, deve ser algo muito técnico, deve ser difícil, eu não vou conseguir fazer sozinha. Mas não é bem assim, especialmente agora que todo mundo está querendo criar o seu site ou o seu blog. Então as empresas que oferecem esses serviços, elas tentam fazer tudo da maneira mais fácil possível para que mais gente possa usar. Mas antes de falar de empresas e de como você pode contratar esse tipo de serviço, deixa eu te explicar direitinho o que é um domínio, o que é uma hospedagem, para você não ter mais nenhuma dúvida. O domínio é o endereço do seu blog. Então o domínio do meu blog é blogueireinteligente.com.br É esse domínio que você vai dar para as pessoas e aí elas vão digitar lá na barra de endereço do navegador e conseguir acessar o seu blog. Já a hospedagem é onde estão todos os arquivos do seu blog. Então é onde vão estar os seus posts, as imagens, é onde você vai instalar o WordPress, onde vão estar todos os arquivos do seu blog. O seu domínio vai apontar para a sua hospedagem e é assim que a internet vai saber onde estão os arquivos que ela tem que carregar quando alguém acessa lá o seu domínio. Para deixar ainda mais claro, eu quero fazer uma analogia com a sua casa. Então quando você quer que alguém te visite no mundo real, o que é que você faz? Você passa o seu endereço lá, rua tal, número tal, e aí a pessoa vai até aquele endereço e lá vai estar a sua casa física mesmo, os cômodos, o seu quarto, os seus móveis, suas coisas, vão estar tudo lá. Então fazendo a analogia com o seu blog, o seu blog seria a sua casa na internet, a sua casa virtual. Então se você quer que alguém vá visitar o seu blog, o que é que você faz? Você passa o seu endereço, ou seja, você passa lá no domínio, seu blog.com.br, e aí quando a pessoa digita esse endereço, ela é redirecionada lá para a sua hospedagem, onde em vez lá dos seus cômodos e móveis vão estar os seus arquivos. Então eu acho que essa analogia é o mais fácil de entender, o domínio é o seu endereço e a hospedagem é onde vão estar as coisas, onde vão estar os seus arquivos. E onde que você pode contratar essas coisas, onde que você arranja um domínio e uma hospedagem? A minha recomendação para quem está começando é a Hostinger. E por que eu digo isso? Porque essa empresa tem um ótimo custo-benefício, eles têm planos de hospedagem para a WordPress que são menos de R$10 por mês, então acaba saindo super baratinho, e a maior parte dos planos também te oferece o domínio grátis no primeiro ano. Então sai ainda mais barato do que eu já tinha falado. Então eu acho que acaba sendo uma ótima opção para quem ainda está começando e não quer ou não pode investir muito, porque o preço acaba sendo bem barato. Mas não é só isso que é muito bom, eles também têm atendimento 24 horas, então se acontecer alguma coisa com o seu blog lá no meio da noite, você pode entrar no chat e pedir ajuda. E uma das coisas mais legais que você vai ver já já em ação, porque eu vou te mostrar aqui, é que eles têm um instalador rápido do WordPress. Então você simplesmente vai entrar lá, vai dizer o que é o WordPress, e aí clicar em um ou dois botões e pronto, já vai estar tudo funcionando, não tem que programar, não tem que fazer nenhum código. Então é muito fácil, o que eu considero que é uma opção ideal para quem está começando ali e ainda não entende direito ou não sabe como fazer as coisas. A Hostinger te ajuda de uma maneira muito fácil. Nesse tutorial aqui eu vou usar a Hostinger, então se você quer seguir o passo a passo que eu vou estar mostrando aqui, já quer ir fazendo junto, eu sugiro que você assine também na Hostinger, que vai ser mais fácil de seguir. E aí você pode acessar lá usando o link que está aparecendo aqui na tela ou o link que está na descrição. Quero ser bem transparente, esse é o meu link afiliado. Então se você assinar algum plano, eu vou ganhar uma comissão e é com essa comissão que eu consigo ficar fazendo esses vídeos tutoriais aqui para te ajudar. Então se você realmente vai assinar um plano e esse vídeo está te ajudando, ia ser muito legal se você pudesse contratar o seu plano usando o meu link. Você não paga nada mais por isso, vai sair o mesmo preço, mas aí você também acaba me ajudando. Então obrigada se você for assinar pelo link. Então ótimo, você já entendeu o que é hospedagem, o que é domínio, já sabe onde contratar. Vamos passar aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar exatamente como que você contrata. Primeiramente você tem que entrar no site da hospedagem que você quer contratar. Eu já estou aqui na página inicial da Hostinger, então eu vou clicar em hospedagem, hospedagem WordPress. E aí aqui tem todos os planos de hospedagem para o WordPress e os preços. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão com uma promoção, então pode ser que os preços que você vai ver aí na sua tela sejam um pouquinho diferentes, mas em média vai ficar entre 10 e 15 reais por mês. Como você pode ver, existe ali uma opção mais barata de 5 reais por mês, mas eu não recomendo que você escolha ela. E por que isso? Porque além de permitir só um único site, ele também vem só com uma conta de e-mail e não inclui o domínio grátis no seu primeiro ano. E eu sei que pode parecer que você só vai ter um único blog, um único site, e que não vai precisar de mais contas de e-mail, mas nunca se sabe, de repente seu blog pode te levar para outros lugares, você pode ter ideias de outros nichos, pode criar produtos que sejam tão grandes que você vai querer um site só para eles, ou às vezes a sua equipe vai aumentar e aí você vai precisar de mais endereços de e-mail. Então eu acho que pela diferença de preço, não vale a pena pegar o mais barato. Então eu recomendo que você pegue o WordPress Starter, que aí ele já te oferece a possibilidade de hospedar mais sites, tem conta de e-mail ilimitada, tem largura de banda ilimitada, você pode hospedar até 100 sites, não precisa pagar nada a mais por isso, você paga só o domínio, vem com o SSL grátis, que é aquele cadeadinho que mostra que o seu site está seguro. Enfim, eu acho realmente que essa é a melhor opção. Então eu vou clicar aqui em adicionar o carrinho. Então deixa eu te contar que eu realmente estou fazendo essa compra aqui junto com você, eu não vou usar uma conta que eu já tenho, eu não estou fazendo só uma simulação, eu realmente vou comprar aqui um domínio, uma hospedagem junto com você, porque eu quero te mostrar exatamente todos os passos que você vai ter que fazer aqui para conseguir ter o seu domínio, ter a sua hospedagem, e aí instalar o WordPress nela. Então essa compra realmente está acontecendo, eu estou aqui fazendo com você. Então a gente entrou no carrinho que tem aqui o produto que a gente quer comprar, que é o WordPress Starter, e aí o nosso pacote de hospedagem já vem com domínio grátis. Como você pode ver, o preço de R$8,99, ele é para contratos de 48 meses. Como eu não quero um contrato assim tão longo, eu vou mudar para a opção de R$12,99 por mês, para poder pagar só um ano de hospedagem. Eu recomendo que você escolha pelo menos um ano, porque os planos mensais, além deles serem bem mais caros, eles não incluem o domínio grátis. Então não vale a pena, contrata pelo menos um ano já, que eu acho que o preço sai melhor. E aí aqui, pelos nossos 12 meses, vai acabar custando R$191,73 o ano. É só isso que eu vou pagar, não vou pagar mais nada. Então aqui a gente tem o WordPress Starter, como você pode ver, ele vem com SSL grátis, que é aquele caderninho de segurança que eu já tinha comentado contigo. Vem com proteção Cloudflare, que é algo que vai deixar o seu site mais rápido e mais seguro, mas eu vou falar melhor em outro vídeo aqui do canal. E você também tem a opção de comprar backups diários, não precisa, eu já te ensinei aqui como é que faz um backup sem pagar nada, então não tem por que você pagar mais por isso, eu acho que é desnecessário. E aqui a gente tem o direito a um domínio grátis, então eu vou escolher aqui um domínio, vou chamar WordPress para blogs, e vamos ver então se ele está disponível, .com.br, pesquisar. E aí aparece aqui o registro de domínio, um ano gratuito, vou economizar R$42,99, e parece que está disponível aqui o WordPress para blogs, então é isso que eu vou usar mesmo. Vamos rever aqui o nosso pedido, registro de domínio grátis, WordPress Starter já está aqui, mais para baixo tem aqui, eu não quero adicionar mais domínios, e eu também não quero a configuração de SEO, porque isso pode ser feito gratuitamente, eu já te mostrei aqui em outros vídeos, não quero pagar por isso. Então é isso, eu vou clicar aqui em pagar agora, e aí a Hostinger quer que eu faça uma conta, então eu vou criar aqui a minha conta rapidinho, e aí você tem que escolher o método de pagamento, no caso eu escolhi aqui pagar por cartão de crédito, porque daí o pagamento já vai na hora, e aí eu posso continuar esse tutorial aqui, então eu vou botar aqui os meus dados, e pronto, eu vou clicar aqui em pagar agora, e está feito, você já contratou a sua hospedagem, e ganhou o domínio grátis, depois de pagar já está tudo pronto, você já conseguiu comprar esses dois serviços, mas ainda falta uma configuraçãozinha ou outra, para a gente poder usar o nosso WordPress, então eu vou te mostrar aqui o que falta, para a gente poder começar o nosso blog. Então eu vou clicar aqui em começar agora, e aí tem que dar um nome para o seu site, tem que escolher aqui qual vai ser o domínio, eu vou escolher esse domínio, que a gente já pegou ali o WordPress para blogs, e aí eu vou clicar em selecionar, então eu tenho que terminar de registrar aqui o domínio, vou botar as minhas informações, não vou te mostrar porque é pessoal, mas é basicamente na endereço CPF, coisas fáceis, então é só clicar aí em finalizar registro. E aí o seu domínio está sendo registrado, e quando estiver pronto, a Rocha já vai te perguntar o que você quer fazer, você quer criar um novo site, ou você quer migrar um site que você já tem, no caso aqui você ainda não tem um site, você está começando, então escolhe criar um novo site, daí ela vai te perguntar se você já criou um site alguma vez, e aí você diz que não, porque daí ele vai ter o consultor para te ajudar aqui rapidinho. Então depois que você clica em não, ele pergunta se você quer criar o seu site com o Zero, ou você quer criar com o WordPress, Zero, não sei, a gente vai usar o WordPress, que é a plataforma mais usada no mundo para criar blogs e sites, aqui eu estou falando blog site, mesma coisa, e aí quando eu clico em WordPress, aparece o que? Para eu botar meu endereço de e-mail e senha, para criar o meu login, esse é o login que você vai usar para alugar no seu painel do WordPress, então não esquece, anota em algum lugar, porque é super importante. Então vou botar aqui, e aí vou continuar, e aí ele vai perguntar se eu quero escolher um visual para o meu blog, não tem necessidade de escolher isso aqui agora, porque você vai poder fazer direto lá no painel do WordPress, então aqui eu vou só clicar em pular, se você quiser você pode escolher, mas não precisa agora. E aí, é só isso basicamente para instalar o WordPress, vou clicar aqui em finalizar configurações, e aí a Hostinger vai fazer o que falta, vai botar os arquivos, vai instalar o que for necessário, para o nosso WordPress ir ao ar. É exatamente só isso, não tem que fazer mais nada, está pronto já basicamente. Então vamos esperar aqui, e pronto, já fui redirecionada para o painel da Hostinger, foi super rápido, e aí agora esse é o painel da nossa hospedagem, ele é sim importante, mas não é ainda o painel do WordPress, aqui a gente vai fazer configuração de SSL, FTP, mas a gente está aqui focado em ver o nosso WordPress, nosso painel, e começar a construir o blog. Então como que eu acho aqui o meu painel do WordPress, como que eu entro nele, vou clicar aqui em editar site. E aí uma coisa que pode acontecer na primeira vez que você clica aqui, especialmente se você está seguindo esse tutorial, já fez tudo rapidinho lá, contratou tudo, já escolheu o domínio, já instalou o WordPress direto, como você pode ver, dá para fazer isso em pouquíssimos minutos, e um erro que pode acontecer aqui, é um erro de DNS, pode escrever uma mensagem estranha aqui na tela, não foi nada que você fez de errado, não foi isso, o que acontece é uma questão de tempo, a internet ainda não entendeu para qual hospedagem esse domínio que você comprou, ou que você ganhou, está apontando. Então não sabe onde é que estão os arquivos ainda, não é um erro, é realmente só questão de tempo. Então vai beber uma água, vai comer alguma coisa, fica atualizando aqui a página, que vai se resolver sozinho. Assim que a internet perceber onde é que estão os arquivos, vai funcionar, e você vai ser redirecionado ali para o seu painel do WordPress. Então não tem que se desesperar, é uma coisa comum, acontece, demora mesmo um pouquinho, mas é só atualizando que vai resolver. E aí como você pode ver, fomos aqui então redirecionados para o nosso painel do WordPress. Nosso blog está aqui. Pode ser que na primeira vez que você tente acessar também, não é um erro, mas alguns plugins podem querer que você já faça ali configurações. Pode fazer se você quiser, eu pulei todas aqui, porque a gente sempre pode configurar depois, e eu queria te mostrar o nosso painel do WordPress que já está aqui funcionando. Isso mesmo, no tempo desse vídeo, que eu espero que esteja batendo ali os 10 minutos até agora, você já conseguiu contratar a sua hospedagem, você ganhou o seu domínio, e você já tem o painel do WordPress tudo funcionando, você está pronto para criar o seu blog de sucesso. E eu tenho certeza que foi bem mais fácil do que você esperava, e em grande parte isso é por causa da Hostager, que praticamente faz trabalho para a gente, o processo para compra e para instalação é super simples, super fácil, muito bom para quem está começando, então realmente eles ajudam muito. Então agora que você já tem o WordPress funcionando, eu sugiro que você assista aqui no canal a playlist de WordPress para iniciantes, porque lá tem vídeo onde eu te ensino como usar esse painel aí que está na sua frente, como modificar a aparência do seu blog, como criar seus primeiros posts, dá uma olhadinha aí nos vídeos, que em pouco tempo você vai ter um blog incrível.